O que é melhor? A fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele rio do bom A traça não merece tirar seu batom Pensar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele rio do bom A traça não merece tirar seu batom Pensar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, esse é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto E você chegou Atrasadinha, mas tava linda Minha do catálogo Coração gritou por cima Vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço aquele rio do bom A traça não merece tirar seu batom Pensar comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço aquele rio do bom A traça não merece tirar seu batom Pensar comigo que pra isso eu tenho dom E daí, esse é nosso primeiro encontro Hoje eu te deixo pronto Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma